Então essa situação não é a melhor. O Atlético vai vender 24,95% para a Multiplan e entra outro fundo investidor que vai pegar os outros 24,95% e te dando uma informação agora, para quem está acompanhando. Isso deve ser batido o martelo entre hoje e a próxima semana. Então, nos próximos dias, para não ficar uma coisa imprecisa, podendo ser inclusive hoje, o Atlético deve anunciar quem vai ser o comprador da outra parte. Ele vai vender a outra parte, então, para... Então o negócio está resolvido, de certa forma. Está em tese resolvido. Por que você pode não considerar como resolvido? Porque depende da aprovação do Cade. O Cade é um conselho de administração que cuida da parte de não gerar monopólios, da parte econômica para que ela seja equânime, para que todo mundo esteja no mercado. Então o Cade tem que aprovar isso. Aprovado, o Galo recebe 68 milhões à vista e 12 parcelas, salvo engano, de 8 milhões e meio. Está aqui, 12 parcelas mensais, das 68 milhões, de 102 milhões em 12 parcelas mensais. Eu acho que o pessoal da Multiplan fez uma estratégia com isso, porque sabe do impacto que essa notícia iria causar. Inclusive para ela, né? Então fala assim, não vou comprar nada, que aí consegue comprar metade e ainda sair bem do negócio, não é? Porque agora resolveu, mas ela ia comprar metade, vai comprar praticamente 25% e ainda está saindo por cima, porque não desfez o negócio. Agora, pelo que eu me lembro, Betinho, não, imagina, porque pelo que eu me lembro da sua primeira apuração da madrugada, que esse aqui está um fail 2, tá, Toledo? Primeira apuração da madrugada, esse, talvez, esse percentual, algo muito próximo disso, tinha sido oferecido antes do negócio ser desfeito, ou ficar ali no limpo. Verdade, é isso mesmo, boa lembrança. Aí talvez o Atlético tenha falado, não, peraí, melhor isso do que nada. Estava na primeira apuração, verdade. A primeira apuração que a gente colocou aqui na Alterosa foi que tentaram mudar o cenário, as perspectivas do negócio, exigiram um monte de coisa e no final pediram 25%. O Atlético refutou, mas aí depois, acho que, depois do calor, da emoção, foram pensar, ah, é, nós estamos precisando de dinheiro.